Eu quero aproveitar para compartilhar com vocês Esse banquinho que eu comprei no Mercado Livre Ele é um banquinho que ajuda o cachorro baixinho a subir no sofá A gente tem um lá na sala E no quarto também a gente tem uma escadinha maior para subir na cama Por quê? Porque os cachorros salsicha, eles são muito rebaixados E aí eles ficam querendo pular porque eles são muito ativos Só que se eles ficarem pulando direto do chão para o sofá Mesmo que seja baixinho Isso força a coluna deles Então a gente comprou esse banquinho Além de tudo ele é um baúzinho E aí olha só que legal Aqui dentro eu deixo as mantinhas deles de frio Então elas ficam organizadinhas aqui Porque quando eles estiverem dormindinho no sofá e se tiver frio Elas estão guardadas aqui Aí não fica muita bagunça, sabe? Não que tenha algum problema eles estarem ali bagunçando que eu adoro Mas tem esse lugarzinho aqui para guardar E no da sala ficam os brinquedos Então é uma maneira de manter isso tudo organizado E no da sala ficam os brinquedos E no da sala ficam os brinquedos